Música Os tabores da Amazônia hoje abordam um tema que influencia no nosso humor, nas nossas percepções e, consequentemente, na vontade do que queremos comer, a música. E o protagonista de hoje é o ingrediente que vem adoçando nossos paladares desde que o mundo é mundo. Vamos aprender junto uma receita com o mel. É porque essas abelhas são abelhas africanas. A gente mexe com o mel delas. A gente não trabalha com a abelha amazônica. Que é a jandaíra. Porque essa abelha produz muito mais mel. E a amazônica, que é a jandaíra, ela produz muito pouco. Mas é mais medicinal. Na verdade, quando a gente utiliza o mel na gastronomia, acho que poucas vezes a gente pensa nele em termos de saúde. Eu vou pôr o mel nesse prato para o prato ficar mais saudável. É muito... Eu vou pôr o mel nesse prato para dar o sabor do mel. Então, acho que as coisas não se misturam muito. Claro, a não ser quando a gente está desenvolvendo um prato funcional, que o objetivo do prato é a saúde, já pensando na questão saudável. E aí, muitas vezes, para substituir o próprio açúcar. O mel, ele é um alimento, mas ele serve como medicinal. Quem costuma usar mel diariamente, ele fortalece o sistema imunológico. Ele não vai adoecer com facilidade. O mel tem várias receitas. Usa com mangarataya, com mastuz, com abacaxi. A gente tem o xarope também, que é mel de abelha, copaíba, prófis e eucalipto. Aquilo é para garganta, tosse, gripe. Tem várias receitas, mas sempre tem o mel. A experiência completa gastronômica, ela envolve todos os sentidos. Essa semana a gente estava falando da questão da audição. Então, quando não tem música, tem a questão do brinde. O tim-tim já estimula a audição. E tem que ter uma boa música que estimule todo esse movimento dentro da cozinha. Quando não tem uma música legal, perde muito do que a gente está comendo, da identidade sensorial. Eu sou uma pessoa que acredita muito na cozinha com amor. Então, a cozinha é uma coisa que envolve tanto sentimento, que o sentimento da gente, às vezes, é empregado com música. A culinária, a gastronomia também tem um ritmo, né? Você constrói o seu alimento com um ritmo. Então, primeiro você coloca o tempero X, o tempero Y, você vai sentindo, né? Pelo cheiro, pelo... É uma questão de você sentir mesmo. Então, eu acho que a música vai inspirar, sim, essa pessoa que está cozinhando. Você está fazendo um peixe, por exemplo. Se você estiver escutando, por exemplo, raiz de caboclas. Você vai se sentir mais à vontade para fazer, sei lá, inventar até coisas mais mirabolantes. Uma curiosidade do Mel é que é um produto da natureza e um produto sem conservante e que não estraga. A título de curiosidade, eu li há algum tempo de jarras de mel encontrado em tumbas do Egito, com o mel ainda bom. Então, ele cristaliza em certo ambiente, mas ele continua consumível durante a eternidade. Já estamos aqui com o chefe Douglas, que vai explicar para a gente todos os ingredientes que a gente vai usar na nossa preparação, onde o protagonista é o mel. Está aqui o mel na frente de todo mundo. Mas quais são os outros ingredientes, Douglas, que a gente vai usar? Está contrastando com o mel, eu escolhi o salmão e o cupuaçu, que aqui eu já tenho a polpa feita, já com um pouco do mel e um pouquinho de açúcar e água, que vai compor o molho junto com o mel e o salmão. Juntamente com o arroz arbólico, também já pré-cozido, que vai ser o nosso risoto. Esse aqui é o famoso arroz risoto, né? Isso, arroz que vai virar um risoto. O tomate seco, aqui eu já fiz um pesto, que nada mais é do que azeite extra virgem com folhas de manjericão, queijo parmesão ralado. E aí a gente vai temperar com cebola, alho, sal, pimenta do reino, moída na hora, e salsinha para decorar e finalizar o prato. Tá, deixa eu te perguntar, esse salmão, ele não é encontrado fresco aqui em Manaus, né? Não, de forma alguma, só congelado. A gente compra congelado e descongela ele naturalmente, né? Deixa ele, em preferência, não mergulhado na água, né? Deixa ele descongelando mesmo, na geladeira, tampadinho, tudo certo. Só ele perde sabor, né? Perde, na água ele já lava um pouco do... Às vezes até dá, assim, do sabor mesmo. Parece que ele fica, sabe? Parece que ele fica lavado, né? É, literalmente, é lavado. E o peixe, deixa eu te perguntar, dá pra gente mudar esse peixe? Nem sempre a gente tem manjericão ali. Dá pra fazer com coentro? A gente faz um aqui, inclusive, com jambu, né? Que é bem regional. Eu não diria que ele fica com menos sabor. O manjericão é mais aromático do jambu. O jambu tem aquela sensação no paladar diferenciado. Dá pra fazer também, é interessante. Dá pra misturar os dois. Tipo, a gente usa também, eu não sei se aqui o pessoal chama de alfavaca. É um manjericão do mato, assim, que é muito bom também. Fica uma delícia. É, mas o original é manjericão, né? Tá, esse peixe, ele não vai, ele vai na finalização, né? Ele não vai na preparação. É, eu uso ele pra decorar o prato. Você vai ver depois que eu vou decorar com ele. E também no risoto. Ele vai também uma colherinha no risoto, que vai dar um saborzinho a mais, uma cor também diferente no risoto. Tá. E o tomate seco, você prepara o ele aqui ou... Não, a gente opta de uma forma mais prática, a gente compra ele, ele conserva, escorre só o azeite. O azeite também tu pode usar, não precisa jogar fora, né? Usa ele até pra grelhar o salmão, pode grelhar ele no próprio azeite, no tomate seco. Geralmente é um azeite, não sei se chega a ser extra virgem, mas é um azeite bacana, assim, um azeite baixo, dá pra usar na comida, né? E só que tem que tirar, tem que tirar esse azeite, senão o risoto ele vai ficar oleoso. Ele vai escorrer aquele óleo quando você colocar ele no prato. Entendi. Tá legal. E pra fazer com o salmão, você escolheu fazer o filé de salmão, não fazer as costelas, não, né? Não, é, até porque o corte que a gente geralmente acha no mercado é um filézão inteiro, né? É, vai dar. Você só tem que dar uma lavada no lado da escama dele, tirar um pouco as escamas, né? Descamar ele, que ele geralmente tem um pouco de escama ainda. Aí a pele também é opcional. Eu vou fazer com, porque é mais fácil, depois ela é bem facinha de tirar. Se a pessoa não gosta, porque a pele é gordurosa, mas ela tem bastante nutriente, vitaminas, então fica a critério, né, de cada um. Então, gente, eu tô aqui super curiosa pra saber como é a preparação desse salmão, porque é a primeira vez que a gente tem esse peixe em sabores da Amazônia, mas pra contracenar com ele temos uma coisa super regional, que é o cupuaçu, e o mel também, que é da nossa região. Então, vamos lá, gente, vamos pro intervalo, mas pega papel e caneta, que na volta a gente já volta com os ingredientes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho